O que é a missão da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro? Nós tratamos a primeira parte dessa missão que fala que a gente quer amar a Deus intensamente. Nosso desejo era amar a Deus com toda a força do nosso ser, com tudo aquilo que há dentro de nós. Esse mês, no mês de outubro, a gente começa a tratar sobre, é uma missão dividida em três partes. A segunda parte dessa missão diz que a gente quer amar as pessoas intencionalmente. Amar como um gesto de serviço. Que amar alguém é prestar um gesto de serviço a esse alguém. E eu quero, então, a partir desse tema, a partir desse conceito, a partir dessa missão, do que diz a missão da 4ª Igreja, eu quero, então, compartilhar com você um texto que você conhece muito bem, mas que a gente vai voltar a ele nessa noite, que encontra-se no Evangelho de João, capítulo de número 4. A gente vai ler a partir do verso 1. João 4, a partir do verso 1. Evangelho de João 4, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Galileia e voltou uma vez mais à Galileia. Saiu da Judéia, perdão, e voltou uma vez mais à Galileia. Era necessário passar por Samaria. Assim, chegou uma cidade de Samaria, chamada Sicá, perto das terras de Jacó dela, seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Isso veio uma mulher samaritana tirar a água. Disse Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com o que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido. Respondeu ela, disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, veja o que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creio em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai o procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que Deus nos faça compreendedores da sua palavra nessa noite. Amém. Eu quero começar a minha palavra hoje contando algo que eu não sei se acontece com você, mas acontece de vez em quando comigo. Eu tenho um pai que mora há três horas e meia daqui do Rio de Janeiro, uma cidade rural, é uma roça, por assim dizer. E como roça, tenho os seus atrativos de uma roça. Tem coisas que só tem lá. E são maravilhosas porque só tem lá. Essa última vez que eu fui à casa do meu pai, vê-lo, visitá-lo, não é de lá, mas lá se vende muito um guaraná chamado Friburgo. É um refrigerante. Eu já disse aqui aos irmãos que eu sou contra o refrigerante, refrigerante faz mal, prejudica, é ruim, Coca-Cola é do diabo. Já disse isso claramente, está comprovado claramente que é. Então, por favor, abra mão disso. Mas lá na terra do meu pai vende esse refrigerante. E da última vez que eu estava lá, e a gente estava, como toda cidade de roça, tem a sua praça principal, com uma igreja católica ao fundo, como é as cidades da roça. Se você tem alguém ou conhece uma cidade assim, sabe tudo o que eu estou falando. É uma pracinha, tem a igreja ao fundo, normalmente tem até uma pousada próxima, é bem ali. É a nossa cidade, não a nossa, do meu pai. E aí a gente estava ali brincando, o João estava ali brincando, a gente estava brincando de bola ali à tarde, estava um calor e, de repente, falei assim, estou com sede. Mas eu estou com sede do Guaraná Friburgo. Não estou com sede de copo de água. Eu estou com sede do Guaraná Friburgo. E aí tinha uma padaria assim, como tem também, toda cidade dessa tem aquela padaria. E aí eu cheguei lá e falei assim, se o senhor tem o Guaraná Friburgo, rapaz, isso aqui é a especialidade da casa. E aí ele me deu a garrafinha de vidro, tem que ser de vidro, obviamente, do Guaraná Friburgo. Eu tomei aquele Guaraná, mas eu sacei a minha sede. Não era água. Eu não sei se isso acontece com você, mas isso acontece comigo de vez em quando. Eu gosto de correr. Então, às vezes eu vou no Maracanã, dar minhas corridinhas, e aí termina a corrida, tem aquela barraquinha com coco, água de coco. E aí eu estou com vontade de matar a minha sede, mas não é a água, a água, é a água de coco. É ela que vai matar a sede. Tem um casal de irmãos aqui da igreja que a família dela é lá do Nordeste do país. E aí esses dias ela foi lá visitar, a família trouxe duas garrafinhas de cajuína. Quem conhece cajuína aqui? Levanta a mão. Aí. É bom demais, não é a cajuína? É uma delícia. E aí trouxe para mim duas garrafinhas, eu não conhecia, na verdade. Trouxe duas garrafinhas de cajuína. E aí botamos lá para gelar, e um dia eu abri para tomar. Que delícia. Esse dia eu estava falando para ela, eu falei, Raquel, eu estou com sede da cajuína. O dia que você for lá, por favor, quando você vier, você traz uma cajuína para mim de novo, porque aquele negócio é bom demais. É um sentimento que brota em você que você dá um start, dá um gatilho, você diz, eu quero exatamente aquilo ali. O diálogo que nós acabamos de ler do Evangelho de João no capítulo 4 trata mais ou menos disso. É um diálogo muito interessante, porque Jesus resolve ir para a Galileia e diz o texto que quando ele vai para a Galileia ele tem que passar por Samaria, Samaria que é uma área de judeus que se misturaram com outras raças, então não são mais judeus puros, isso já era por si só uma afronta aos judeus, mas João, o escritor João, diz que foi necessário que fosse passar por Samaria. E chegando em Samaria, como diz o texto, Jesus se encontra ali sozinho e provavelmente com fome, porque diz o texto que os discípulos saíram para comprar comida, então Jesus fica ali sozinho e ele se depara com uma samaritana. E o diálogo é muito interessante, primeiro porque já é um absurdo o judeu estar em Sicar, que é uma cidade de Samaria, já era um absurdo. Um outro absurdo é conversar com uma mulher, isso era um outro absurdo. E mais absurdo ainda é pedir água a essa mulher. É como se os judeus estivessem dizendo para o samaritano, olha, você é útil. E os judeus não tratariam o samaritano como útil. O judeu, para o judeu, o samaritano não é útil. Mas no diálogo, naquele momento, naquele tempo, aquela mulher ouve, está envolvida naquela conversa, e aquela conversa vai se desenrolando, e aquela mulher vai dando corda, vai ouvindo e falando com Jesus, até que no momento chave, Jesus fala assim, então faz o seguinte, me dá água. E aquela mulher assim, olha, não é assim que funciona Jesus. Como assim água? Que história é essa de água? E aí Jesus então fala, então, só que essa água aí, ela mata a sede agora. Depois você vai ficar com sede de novo, mas tem uma água que se você beber dela um dia, você nunca mais tem sede. E essa expressão, água da vida, no Evangelho de João, se for a gente aqui no capítulo 4, a expressão é água corrente. Então ele está diante de um poço, o samaritano e judeu sabiam que era água corrente, eles estão diante de um poço, e Jesus olhando para o poço fala assim, essa água aqui mata a sede, mas depois você sente sede de novo, mas a água que eu lhe der é como se fosse água corrente, é água de rio, é aquela água que é interminável, que não acaba nunca, é essa água que eu tenho para te oferecer, se você quiser. E isso então dá aquele gatilho à mulher. Ela chama a atenção dela, e ela diz assim, que água é essa? Não, então eu estou com sede, é dessa água, é eu com sede do Guaraná Friburgo, é eu com sede da água de coco, eu não estou com sede de qualquer coisa, eu estou com sede disso aí que você está me dizendo que vai valer a pena. Jesus então traz para ela uma atenção que ela ainda não tinha, ela ainda não tinha percebido, até então era só uma conversa trivial sobre água, sobre poço. Inclusive ela disse para Jesus, olha, esse poço aqui é um poço sagrado, foi Jacó, quem construiu esse poço aqui, isso aqui é um, e aí você está me dizendo que tem uma coisa melhor do que isso aqui, Jesus disse, tenho, porque a hora que você beber da água da vida, você nunca mais tem sede, ela disse, então é essa água que eu quero, porque eu estou com essa sede. esse diálogo traz para nós uma realidade de perceber que muitas vezes a gente não consegue identificar que a gente tem sede. Ou então a gente vai em busca de muitas coisas para saciar essa sede. E tentamos das mais diversas situações possíveis para matar essa sede que Jesus está oferecendo para essa mulher. mas na relação de amor que Jesus tem para com esta mulher, Jesus está dizendo para ela, olha, é possível você viver na condição de ser saciada para sempre, de ter água dentro de você para sempre. E talvez a pergunta que a gente precise fazer e que eu quero fazer nessa noite é do que devemos ter sede? Nós temos sede de quê? Será que é só sede do Guaraná Friburgo? Será que é só sede da água de coco? Da cajuína? Do que é que nós devemos ter sede? O que é que essa mulher ou o diálogo dessa mulher mostra sobre o que nós devemos ter sede? Eu quero destacar para você algumas das lições que nós encontramos nesse texto e dizer para você que é possível a gente saciar a nossa sede. Jesus, ele trata com ela de situações em que deixam claro para ela que ela demonstra claramente que ela tem sede. E o que ela tem sede? ela tem sede e nós temos sede de relacionamento, de viver relacionamentos verdadeiros, legítimos e intensos. Nós temos essa sede. Nós somos seres relacionais. Nós somos seres que precisamos estar com outras pessoas. Nós somos assim. Nós somos seres que precisamos estar em diálogo, em conversa. Nós somos assim. e quando o diálogo vai aumentando, Jesus está dizendo para ela, faça o seguinte, vá lá e chame seu marido. E ela poderia tão somente dizer o seguinte, olha, meu marido não está aqui, meu marido foi trabalhar, chega tarde. Ou ela poderia dizer o seguinte, então espera aí que como eu vivo com o homem, eu vou dizer para o senhor que esse homem é o meu marido. Ela poderia ter feito isso, mas no momento em que ela diz, olha, eu não tenho marido, o que ela está dizendo com isso? Ela está dizendo, olha, eu tenho um buraco chamado relacionamento. Eu vivo uma necessidade de se relacionar com pessoas. E eu penso, irmãos, que quando eu falo de relacionamentos e da necessidade que nós temos de viver relacionamentos, eu parto da premissa de que muitas vezes nós não amamos e nós não somos amados. Ou, na mesma medida em que a gente ama, a gente não tem a proporção de que nós somos amados. E o que acontece muitas vezes é que a ausência desse amor torna-se a vida insuportável. A ausência desse amor torna casamentos insuportáveis. A ausência desse amor torna igrejas insuportáveis. A ausência desse amor torna-se famílias insuportáveis. A ausência desse amor faz com que relacionamentos de trabalho se tornem insuportáveis. E por que isso? Porque não há relacionamentos intensos, verdadeiros, legítimos. E é impressionante como é que isso se declara facilmente na nossa sociedade. Nós encontramos facilmente pessoas que estão carecendo de relacionamentos. Gente que está em busca de algo real, algo que de fato vai trazer a paz que eles necessitam. e como a nossa missão é a missão de que a gente quer amar as pessoas intencionalmente, a quarta igreja tem como propósito dizer para essas pessoas olha, há um lugar, há um local onde você será amado, onde as pessoas que aqui estão amam e são amadas, para que de fato esse sentimento de vazio isso acabe. Olhe para a sociedade por exemplo. Esses dias eu via eu já falei isso aqui e volto a repetir eu sou velho então eu ouço rádio de velho no meu carro se você ligar o carro agora está tocando rádio tupi é velho coisa de velho eu sei eu assumo eu assumo minha velhice sem problema algum não me dói nada e eu estava ouvindo isso que eu vou falar é horrível eu nem deveria falar mas já pensei eu já pequei pensando então eu estava eu estava indo eu estava indo para dar uma corrida no Maracanã e aí estava dando a hora da fofoca é horrível isso né horrível fofoca na mano pulpo é horroroso isso mas é o que estava dando no rádio o que eu posso fazer e aí a comentarista da fofoca que deve ser uma profissão agora esse negócio comentarista de fofoca horroroso só piora estava falando sobre alguns casamentos aí que foram rompidos que estavam casados e agora se separaram pessoas famosas que casaram e se separaram e dentre os famosos um casal que são cantores eu duvido muito que sejam cantores mas dizem que são cantores e aí o camarada estava dizendo o seguinte a expressão que ele usou foi enquanto eu não enquanto eu não descubro quem é a pessoa certa eu vou me relacionando com as erradas sabe o que isso significa? buraco chamado relacionamento tem uma expressão que as pessoas usam por aí e falam assim a fila anda já viram essa expressão? a fila anda sabe o que é isso? buraco de relacionamento já falei isso aqui também uma atriz muito famosa da Globo chamada Suzana Vieira deve ter mais de seus 70 anos acredito eu deve ter ela declarando publicamente que ela ainda está em busca de alguém para que ela possa viver ao lado uma mulher que viveu a vida inteira ao lado de muitos homens mas que ainda tem buraco de relacionamento não há satisfação e quando Jesus está falando com essa mulher ele está dizendo o seguinte olha você está em busca de algo que é muito mais profundo do que simplesmente se relacionar-se com alguém e se nós temos de fato um desejo de tornarmos relevantes é necessário é urgente que a gente olhe para a realidade da sociedade e diga olha há um lugar há um espaço existem pessoas que estão dispostas de fato a derramar o seu amor independente de como você é independente de qual a sua realidade é um local em que a gente então quer declarar o amor de Deus declarar o amor de Jesus dizer para você que você é importante perante Deus que nós então vamos nos amar você será amado e vai derramar o teu amor para aqueles que necessitam é a sede que hoje há no nosso ambiente nossas relações essa mulher tem sede de viver relacionamentos verdadeiros intensos e legítimos mas essa mulher acima de tudo tem sede de um relacionamento intenso com Deus porque chega um determinado momento da conversa em que ela percebe quem é Jesus e ao perceber quem é Jesus ela diz para Jesus então onde é que eu adoro? ok Jesus eu já entendi que o Senhor é quem o Senhor é eu já entendi que eu estou precisando aí saciar a minha sede mas como é que eu faço para te adorar? como é que eu faço para viver uma relação contigo? ou com o Senhor? com Deus? e eu quero dizer uma coisa para você meu irmão, minha irmã a sociedade está vivendo um buraco de relacionamento com Deus se há um buraco no relacionamento entre pessoas há um buraco ainda muito maior que as pessoas estão tentando tapar de tudo quanto é jeito de tudo quanto é forma há uma busca desenfreada para tentar de alguma forma aliviar a alma há uma busca desenfreada para que as pessoas tenham um mínimo de satisfação com o sagrado com o divino basta que você olhe os templos que existem por aí em nosso meio se você ligar a televisão e procurar alguns canais que estão reproduzindo reuniões religiosas cristãs você vai encontrar igrejas totalmente lotadas pergunte para essas pessoas por que estão lá eu estou atrás da minha benção eu quero eu quero ter a minha benção e qual é a sua benção que você quer? eu quero minha casa eu quero meu carro eu quero me livrar um marido uma esposa eu quero pagar as minhas dívidas eu quero morar num lugar melhor eu quero ter filhos e eu estou falando do ambiente cristão porque é o ambiente que nós conhecemos mas a gente pode extrapolar isso para outros ambientes e perceber que o discurso continua o mesmo e o pior disso tudo é que a expressão de Jesus para aquela mulher mostra uma necessidade de Deus porque quando a mulher fala eu quero adorar a esse Deus Jesus fala assim o pai está à procura dos verdadeiros adoradores sabe o que é impressionante nesse texto é que assim como nós estamos à procura de adorar a um Deus verdadeiro Deus está à procura daqueles que querem adorar o Espírito em verdade a busca é a mesma Deus está olhando para nós dizendo assim eu quero me relacionar com você mesmo é isso que eu quero eu não quero só dar daquilo que são as minhas bênçãos eu não quero só derramar a graça eu não quero só viver um ambiente de tempo de momento eu não quero só isso com você não eu quero viver intensamente uma relação contigo eu quero estar com você e viver com você todo dia todo momento a todo instante eu tenho um menino de 13 vai fazer 14 anos semana que vem e ele está vivendo o período das descobertas as grandes descobertas na cabeça dele são as maiores descobertas da vida dele e aí de vez quando a gente se encontra para bater papo e uma dessas conversas que nós tivemos ele falou assim pai sabe que é legal é que eu posso falar com você a qualquer momento não tem problema falei qualquer momento vamos trocar a ideia a qualquer instante o papai está aqui para isso o nosso Deus está aí para isso para que a gente converse a qualquer instante a qualquer momento o nosso Deus está à procura de nós Deus está olhando para cada um de nós e está dizendo o seguinte olha você tem sede de um relacionamento intenso comigo pois eu também quero ter relacionamento com você e o abraço de Deus ele é irrestrito o braço de Deus ele é longo demais que alcança todos nós o Henry Noem um escritor que viveu muitos anos ele vai dizer que Deus não trabalha nem por crédito nem por débito não é pelo que muito você faz ou que você deixa de fazer é o amor do pai é o amor do pai que por exemplo vai ao encontro do filho e quando o filho diz pequei contra o céu e contra ti não sou mais dito chamado teu filho trata-me como seus empregados é o pai que diz assim não aqui na minha casa você é filho e você deve andar como filho você bota sandálias novas porque você não é escravo escravo é quem não é descalço você tem sandálias nos pés a roupa não é a roupa que vai lembrar que você viveu no seu passado é roupa nova o anel é para deixar claro que você comanda você manda comigo o anel cinete para deixar claro que onde você estiver que você selar sou eu que estou selando a relação de Deus conosco é assim portanto essa mulher tem uma sede de relacionamento intenso com Deus e Deus está dizendo o seguinte é isso que eu quero está com sede ou está com fome precisa se saciar da relação de Deus pois então Deus está disposto a saciar essa relação qual o problema? o problema é que a gente se contenta com pouco o problema é que a gente se contenta só com a casa com o carro a gente se contenta só com o pagamento das dívidas não Deus se eu acertar minha vida financeira eu já estou legal estou satisfeito vida que segue o senhor segue no teu rumo eu sigo no meu e vamos em frente até o momento em que eu precisar do senhor de novo e Deus está dizendo assim não tenho tanto para te dar hoje de manhã Bianca falava sobre o salmo 23 esse salmo é um salmo tão belo porque o salmista vai dizer até o meu cálice transbordar imagina que você está no deserto e tem alguém que está disposto a oferecer a você o cálice transbordante quer dizer não tem que reter nada eu tenho tanto que no deserto eu desperdiço se você quiser porque eu tenho muito eu tenho tudo essa relação que Deus quer ter conosco de abundância portanto essa mulher tem sede de um relacionamento intenso com Deus e Deus está dizendo pois eu tenho uma sede de um relacionamento com você e essa mulher ela tem sede de ser conduzido pelos caminhos da verdade por andar nas veredas da justiça essa mulher vai dizer o seguinte eu sei que é o Messias verso 25 eu sei que o Messias está para vir quando ele vier explicará tudo para nós o que a mulher está dizendo eu sei que vai chegar um momento um tempo em que haverá alguém que vai me dizer por onde andar por onde trilhar que caminho seguir vai chegar esse momento Jesus está dizendo olha de fato Deus quer isso para você e de novo essa conversa de que a gente quer viver a autonomia isso é conversa fiada essa conversa de que não é minha vida quero ver do meu jeito isso é conversa fiada a gente recebe a gente é ditado por muitas coisas na sociedade e no mundo a gente é ditado pela moda por exemplo eu lembro que fui comprar uma calça jeans e era a época que as calças eram aquelas calças apertadas e eu não gosto de calça apertada por uma razão óbvia que eu não vou nem explicar aqui por quê e aí eu cheguei numa loja para comprar calça e aí a vendedora foi mostrando as calças e era uma mais apertada do que a outra eu falei assim a senhora não tem uma calça mais larga não? aí ela disse para mim é a moda eu disse bom aqui se lá isso que é moda eu sou lá quero saber de moda mas aí faça esse exercício você vai no shopping num dia de semana e comece a olhar as pessoas que caminham no shopping as roupas que elas usam que elas usam e perceber que eles são ditados pela moda esses dias eu estava até indo no shopping quando que eu fui fazer e aí fazendo esse exercício de repente passou um senhor por mim e foi muito legal isso o senhor ele estava de uma camisa gola polo acho que era lilás roxo sei lá que cor é isso eu não sou chegado a cor mas deve ser uma coisa entre o vermelho e o preto ali naquele ainda não decidiu se é vermelho ou se é preto então ele estava com uma camisa gola polo nessa cor aí com um suspensório branco uma bermuda de linho meia quadriculada até a altura da canela e um samelo quem sabe o que é samelo levanta a mão são os antigos como eu são antigos como eu samelo eu olhei para aquele senhor e falei está aí alguém que não foi ditado pela moda está explicado resistência a resistência nós somos ditados pela moda nós somos ditados pelas culturas nós somos assim não eu sou eu quero viver de forma independente quem manda na minha vida sou eu isso é mentira isso é conversa fiada você é ditado por algo e aí a gente pode ser ditado por isso caminhado nessas orientações que tem por aí ou você então pode como eu citei o salmo eu vou voltar nele você pode ser guiado por aquele que nos dá o descanso em verdes pastagens e nos faz conduzir águas tranquilas aquele que restaura o nosso vigor e nos guia pela virida da justiça por amor do nome dele você pode ter a sua opção ao invés de ser levado por ondas de sugestões que o mundo oferece e oferece largamente por aí você pode dizer o seguinte não quem vai editar a minha moda quem vai editar como eu vivo é o verdadeiro pastor é aquele que me conduz águas tranquilas é esse que vai de fato dizer como eu devo viver e no fundo no fundo essa mulher tem esse anseio essa sede ela está dizendo para Jesus Jesus quando é que vai vir aquele que vai dizer para nós como a gente deve viver e eu quero dizer para você meu irmão minha irmã que Deus está aqui falando isso para cada um de nós olha eu tenho um jeito de você viver eu tenho a minha vontade e se você quiser viver de acordo com a minha vontade olha você será extremamente feliz extremamente satisfeito e digo mais se você viver de acordo com a vontade de Deus você não tem mais sede de absolutamente nada porque o nosso Deus sabe muito bem aquilo que nós precisamos o nosso Deus conhece-nos completamente e sabe exatamente como é que a gente precisa e do que a gente precisa para viver portanto meu irmão minha irmã convite de Deus para nós é que a gente de fato ande nas veredas da justiça andar de acordo com a vontade de Deus e é interessante que vontade de Deus ela é viva ela é dinâmica ela continua a cada dia a cada momento e muitas vezes nos surpreendendo diante daquilo que é oferecido de acordo com aquilo que Deus tem para nós essa mulher queria ser orientada a todo instante por aquele que pode orientar sem nenhum tipo de erro sem nenhuma falha nós queremos amar as pessoas intencionalmente nós queremos isso nosso exercício é isso quando estivermos lá no próximo sábado na Passa Bandeira a partir das 13 horas é isso? 13 horas? a partir das 13 horas nós queremos que as pessoas que lá passarem se sintam amadas Henrique estava aqui hoje mais cedo olhando barraca por barraca o que Henrique está fazendo? um gesto de amor diz o seguinte eu quero o máximo possível para que aquelas pessoas que ali chegarem estiverem se sintam amadas porque é isso que nós queremos nós queremos amar a Deus intensamente e como resultado de amar a Deus intensamente amar as pessoas intencionalmente significa que as pessoas percebam que esse amor não é um esforço nosso não tem a ver com a gente é a ação poderosa do Santo Espírito sobre nós que faz com que a gente então caminhe na direção das pessoas Jesus por amar aquela pessoa por amar aquela samaritana vai em direção a ela ouve dela abre o coração dela e no momento em que tudo isso acontece se você continuar a leitura do capítulo 4 você vai ver que aquele pedaço de cidade é totalmente transformada porque o poder do evangelho chegou até aquela cidade aquela mulher passou a ser saciada da sua relação da sua relação com Deus da sua relação com o próximo e ela passou a ser saciada ao ponto de então viver de acordo com aquilo que é vontade de Deus e fazer aquilo que é vontade de Deus esse é o nosso desejo essa é a nossa intenção a nossa oração é que de fato a gente consiga viver assim que a gente não tenha mais sede que a gente não tenha mais preocupação em matar a nossa sede saciar a nossa sede por quê? porque todos nós bebemos da água da vida que é Jesus nosso convite nosso desejo nossa oração nosso intenso movimento é pra que você e eu vivamos na condição de amar e ser amado de compartilhar da graça de Jesus de ser aquele que pode dizer pra Deus Deus o Senhor está à procura de mim estou aqui eu quero te adorar em espírito e verdade se o Senhor está em busca de mim estou aqui à sua disposição quero te amar em espírito e verdade e quero viver de acordo com os teus preceitos quero viver de acordo com a tua vontade e quero de alguma forma com tudo isso que tenho recebido de ti fazer com que outras pessoas sejam tremendamente impactadas pelo teu amor pra que outras vidas também sejam alcançadas pra que a tua graça as alcance pra que haja salvação e que mais pessoas então também tenham esse desejo de adorar a Deus em espírito e em verdade esse é o nosso desejo essa é a nossa oração vamos orar? feche seus olhos aí vamos falar com Deus novamente? Deus amado Deus querido nós nós queremos te dizer Deus nessa noite que o Senhor é o dono da nossa vida o Senhor nos satisfaz Deus nós não queremos nós não queremos ir a fontes erradas procurar águas que não vão saciar a nossa alma Deus tira de nós qualquer empecilho tira de nós qualquer obstáculo tira de nós qualquer sugestão que não seja tão somente te adorar em espírito e em verdade Deus aqui está o teu povo nessa noite e nós estamos aqui Deus com o desejo do nosso coração uma realidade de adoração e espírito e verdade para contigo Deus enche-nos o teu santo espírito nessa noite dá a nós Deus a condição de vivermos mais de ti e que ao abrir da nossa boca onde nós estivermos a partir desse momento que a água da vida sai de dentro de nós também para que outras pessoas experimentem a saciedade que a água da vida trouxe para nós Deus conduza-nos pelos teus caminhos nos dê Deus a condição de obedecer a tua voz a tua palavra nos dê Deus a disciplina de obedecer Deus a tua vontade nos fortalece para que as ciladas do maligno não nos destrua mas que cada vez mais a gente esteja alicerçado em ti produza em nós Deus o amor necessário para que outras vidas sejam tremendamente impactadas queremos amar e queremos ser amados Deus portanto solta o amor sobre nós porque senão nós não conseguiremos ajuda-nos Senhor a viver essa verdade essa realidade assim nós choramos Deus e choramos para a glória do teu nome em nome de Jesus amém e amém